A gente começa a edição de hoje mostrando a criminalidade no interior do estado. Um dono zelado de 22 anos foi executado a tiros efetuados por uma dupla em uma motocicleta na cidade de Rondonó. Tá balando. Rondonó, eu vou dizer, eu vou ser violento, hein? O Erling Gonçalves conta pra gente aqui. Vamos lá, Erling. Eram por volta das 22 horas e 40 minutos, quando pessoas ouviram disparos de arma de fogo na região do bairro São Sebastião, em Rondonópolis. Um homem, com tornozeleira eletrônica, aparentando ter entre 20 e 25 anos, foi atingido e morreu na hora. A polícia rapidamente chegou ao local para averiguar a situação. O crime, segundo relatos de testemunhas, foi cometido por dois homens que se aproximaram em uma motocicleta. O garupa disparou várias vezes. Tudo foi muito rápido e aconteceu na rua Benedito Ferron, deixando as pessoas assustadas. Nas proximidades, existem muitos comércios de funcionamento noturno que são movimentados. Porém, ninguém quis comentar a situação. O SAMU foi chamado, mas apenas constatou a morte, passando o serviço para a Politec.